Depois de um dia cansativo, a gente quer chegar em casa e preparar o jantar? Não! A gente merece a paz e a praticidade de uma comida bem gostosa. E a lasanha Seara é a pedida perfeita. Eu tenho uma mania de ligar o micro-ondas enquanto a comida tá lá ficando pronta. Saí pela cozinha me desafiando a fazer tudo o que eu consegui antes do timer apitar. Vou colocar minha lasanha pra preparar e começar o desafio meu comigo mesma. Aproveitar pra tirar a poeira Deixar a bancada limpinha e montar a mesa porque eu mereço, né? Tá, agora é só secar a louça e... Nossa, já ficou pronto? Falei que era prático! Meu suco tá geladinho. Vai ser o acompanhamento de hoje porque com essa lasanha eu não preciso de mais nenhuma outra comida. Esse momento é meu. Vou até colocar um podcast pra ouvir enquanto eu curto o meu jantar.